Estou de volta ao Boom Shakalaka depois de uma semana sem vídeo, sim, eu expliquei para vocês no vídeo anterior, que a partir de agora está um pouco mais corrido, porque agora eu tenho dois filhos e não só mais um, meu segundo filho nasceu, mas estou voltando com os vídeos depois de uma semana, antes de ir para o assunto de hoje, quem não é inscrito, se inscreve aí, eu espero. Foi. Por quê? Porque o objetivo até o final desse ano, 2021, é chegar a 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 78 mil e alguma coisa, queremos chegar até 100 mil inscritos até o final de 2021 e eu acho que é uma tarefa bem factível, mas para isso eu preciso que vocês, que não são inscritos, se inscrevam no canal para chegarmos juntos a essa meta. Qual que é o vídeo de hoje? Eu tive essa ideia de vídeo quando o James Harden foi trocado para o Brooklyn Nets para então jogar ao lado de Kevin Durant. Eu me perguntei em quantas ocasiões MVPs jogaram juntos no mesmo time, e eu estou falando de jogadores já MVPs se juntando para jogarem juntos, não estou falando de, por exemplo, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, porque o Kobe só foi ser MVP bem depois de jogar com o Shaq nos Lakers. Pesquisando, eu encontrei 21 ocorrências, acredito que sejam todas, algumas bem óbvias, outras bem inesperadas, então em ordem cronológica e tentando ser o mais sucinto possível, aí vão as 21 ocorrências em que dois MVPs, já MVPs, jogaram juntos no mesmo time. Então, começando com a primeira ocorrência, Bill Russell e Bob Cousy pelo Boston Celtics, o prêmio de MVP começou na temporada 55-56, o Bob Cousy ganhou em 56-57 e o Bill Russell ganhou em 57-58. Então, da temporada 58-59 até a aposentadoria, asterisco, do Bob Cousy em 62-63, ambos os MVPs jogaram juntos por cinco temporadas, e nessas cinco temporadas vieram cinco títulos para o Boston Celtics. A segunda ocorrência é de Oscar Robertson e Bob Cousy, por isso o asterisco quando eu falei da aposentadoria do Bob Cousy lá pelo Boston Celtics, porque na temporada 69-70, aos 41 anos, o Bob Cousy voltou para jogar mais sete partidas pelo Cincinnati Royals, e quem jogava no Cincinnati Royals nessa época, Oscar Robertson, que fora o MVP na temporada 63-64. Então, por sete jogos, tivemos os MVPs Bob Cousy e Oscar Robertson jogando juntos. A terceira ocorrência é do mesmo Oscar Robertson, agora com Karim Abdul-Jabbar. Essa temporada que eu citei anteriormente, 69-70, foi a última do Big O em Cincinnati. Para a temporada 70-71, ele foi juntar forças ao então Leo Alcindor, em Milwaukee. Logo de cara, eles já foram campeões na primeira temporada juntos, quando o Leo Alcindor, Abdul-Jabbar, foi o MVP. Então, da temporada seguinte, 71-72, até a aposentadoria do Oscar Robertson, 73-74, tivemos três temporadas com os dois MVPs companheiros de time. Entre essa ocorrência e a próxima, tivemos Bob McAdoo, então no Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers, MVP da temporada 74-75, e isso é importante porque vai se refletir em vários casos daqui pra frente. A quarta ocorrência é Dave Cowens e Bob McAdoo. Jogando pelo Boston Celtics, o Dave Cowens foi o MVP da temporada 72-73. Lá no final da temporada 78-79, o Bob McAdoo jogou 20 jogos pelo Boston Celtics após ser trocado pelos Knicks. Então, por um período muito breve, no ano de 1979, Dave Cowens e Bob McAdoo atuaram juntos em Boston. A quinta ocorrência é de Bob McAdoo e Karim Abdul-Jabbar, dois jogadores que já apareceram aqui. Saindo do Boston Celtics, o McAdoo passou por Pistons Nets até parar nos Lakers, e lá ele foi companheiro do jogador que já era seis vezes MVP até aquele momento, o Abdul-Jabbar. Eles jogaram juntos entre as temporadas 81-82 e 84-85. Lembrando que, nessa época, o Magic Johnson ainda não tinha sido MVP. A sexta ocorrência é Julius Irving e Moses Malone. Moses Malone era o então MVP da liga pelo Houston Rockets quando, em 81-82, foi trocado para o Filadélfia Festival de Sixers, e lá já estava Julius Irving, MVP um ano antes, em 80-81. Eles jogaram juntos por quatro temporadas em Filadélfia, entre 82 e 86, e logo na primeira temporada juntos, eles foram campeões varrendo os Lakers nas finais. Na última dessas quatro temporadas, 85 e 86, os Sixers contrataram um veterano de 34 anos. E quem era? Bob McAdoo, que jogou as últimas 29 partidas de sua carreira na NBA pelos Sixers. Então, podemos acrescentar mais duas ocorrências. Uma delas é Moses Malone e Bob McAdoo, e a outra é Julius Irving e Bob McAdoo. Obviamente, como vocês devem ter concluído, nesse instante houve a única, primeira e única vez, na história da NBA, onde um trio de MVPs jogou junto. Ocorrência número 9, Larry Bird e Bill Walton. Ainda nessa mesma temporada, 85 e 86, voltamos para Boston, os Celtics resolveram dar uma chance ao veterano Bill Walton, o MVP, lá em 1978, que tinha acumulado lesões e que agora já estava com 33 anos. E ele foi bem, inclusive ganhando o prêmio de melhor sexto homem em 85 e 86. Ele jogou duas temporadas, junto com o Larry Bird, que já era duas vezes MVP, e que seria pela terceira vez em 85 e 86. Décima ocorrência, Karim Abdul-Jabbar e Magic Johnson. Então, agora, de volta aos Lakers, Magic Johnson, enfim, ganhou seu primeiro MVP em 86 e 87. Isso significa que, nas duas últimas temporadas da carreira de Abdul-Jabbar, 8788 e 8889, os dois MVPs jogaram juntos com a camisa dos Lakers. Ganharam o título de 88 e perderam o título de 89 para o Detroit Pistons. Agora, pula bastante tempo para frente, pula para 96, temos a décima primeira ocorrência, Hakim Olajuwon e Charles Barkley. Após dois títulos seguidos, o Houston Rockets for avarrido pelo Seattle Supersonics, em 96, e para aproveitar a janela de títulos, de possibilidade de títulos, com o Hakim Olajuwon e o Clyde Drexler, o time trocou por uma terceira estrela, que era o Charles Barkley, MVP de 93. Então, ele e o Olajuwon, que tinha sido MVP em 94, jogaram quatro temporadas juntos, entre 96 e 97, e 99 e 2000. Décima segunda ocorrência, Tim Duncan e David Robinson. Tim Duncan foi a primeira escolha dos Spurs no draft de 97, o time já foi campeão em 99, e em 2001 e 2002, o Tim Duncan ganhou seu primeiro MVP. Isso significa que, na temporada seguinte, 2002 e 2003, dois MVPs jogariam juntos, Tim Duncan e David Robinson, o MVP de 94 e 95, que estava indo para a sua última temporada. E o time foi campeão pela segunda vez. Décima terceira ocorrência, Karl Malone e Shaquille O'Neal. Na temporada 2003 e 2004, os Lakers contrataram dois veteranos para tentar apagar a imagem, que ficou ruim depois de serem barridos pelo Dallas Mavericks um ano anterior. Karl Malone e Gary Payton. Karl Malone foi MVP, tinha sido MVP em 97 e em 99, e então se juntava a Shaquille O'Neal, MVP em 2000. Não deu certo, o time perdeu as finais para o Detroit Pistons. Ocorrência 14, Steve Nash e Shaquille O'Neal. O Shaquille foi trocado dos Lakers para o Miami Heat e, posteriormente, do Miami Heat para o Phoenix Suns. E lá em Phoenix, ele jogou 28 jogos na temporada 2007 e 2008, e também a temporada 2008 e 2009 inteira, ao lado de Steve Nash, que havia sido duas vezes MVP, também pelo Phoenix Suns, em 2005 e em 2006. Mais uma com o Shaq. Décima quinta ocorrência, LeBron James e Shaquille O'Neal. Na temporada seguinte, 2009 e 2010, o Shaq foi para o Cleveland Cavaliers jogar ao lado de um jovem, LeBron James, que acabara de ser eleito pela primeira vez o MVP da Liga na temporada 2008 e 2009. O time era o então campeão da Conferência Leste, quando o Shaq chegou, mas na única temporada juntos, LeBron e Shaq pararam nas semifinais de Conferência. Mais uma do Shaquille O'Neal no ano seguinte, ocorrência 16, Shaquille O'Neal e Kevin Garnet. O Shaq não desistia, no ano seguinte, 2010-2011, aos 38 anos, ele foi agora para o então campeão do Leste, o Boston Celtics, e lá estava Kevin Garnet, MVP da temporada 2003-2004, pelo Minnesota Timberwolves, mas o time caiu na semifinal do Leste para o Miami Heat, time agora do ex-companheiro do Shaq, LeBron James. Com isso, Shaquille O'Neal empatou o Bob McAdoo como os únicos MVPs a jogarem com quatro MVPs diferentes ao longo de suas carreiras. Está quase acabando, 17ª ocorrência, Kobe Bryant e Steve Nash. Se o Kobe ainda não era MVP na época em que jogava com o Shaquille O'Neal nos Lakers, em 2007 e 2008, ele finalmente levou o prêmio. Logo, quando o Steve Nash chegou aos Lakers, em 2012, eles formaram a 17ª dupla de MVPs jogando juntos. A parceria durou apenas duas temporadas, sem sucesso, e o Steve Nash se aposentou em 2014. 18ª ocorrência, LeBron James e Derrick Rose. Para quem se esqueceu, na off-season de 2017, os Cavs assinaram com o armador Derrick Rose, MVP, em 2010-2011, mas a experiência não deu muito certo, e ele foi trocado para o Minnesota Timberwolves após jogar apenas 16 partidas pelos Cavs. Mesmo assim, durante 16 jogos, ele foi companheiro de LeBron James, que a essas alturas já tinha quatro prêmios de MVP. 19ª ocorrência agora, grande polêmica. O jogador de OKC, Kevin Durant, MVP de 2013-2014, foi eliminado na temporada 15-16 pelo time do então bi-MVP Stephen Curry. E o que ele fez? Se juntou ao time que o derrotou. Então, entre 2016 e 2019, os Warriors tinham os dois MVPs no elenco, e nessas três temporadas, KD e Curry conseguiram dois títulos. 20ª ocorrência, Russell Westbrook e James Harden. Após a experiência James Harden e Chris Paul não levaram o time ao título, os Rockets trocaram Chris Paul por Russell Westbrook. E então, nesse instante, se juntavam em Houston os ex-companheiros, o MVP da temporada 16-17, Russell Westbrook, e o MVP da temporada 17-18, James Harden. Mas o título, mais uma vez, passou longe. Por fim, 21ª ocorrência, Kevin Durant e James Harden, que me inspirou a fazer esse vídeo. É o único caso atual, na atualidade, de dois MVPs jogando juntos. Após desistir do Houston Rockets, James Harden foi trocado para o Brooklyn Nets, onde agora se juntaria o seu ex-companheiro de OKC, Kevin Durant. Lembrando que, enquanto companheiros, nenhum dos dois era MVP. Eles precisaram se separar para ganharem os seus prêmios, para depois se reunirem no futuro. E aí estão as 21 duplas de companheiros MVPs que jogaram juntos. E caso alguém esteja se perguntando, quais MVPs nunca jogaram com outro jogador que já era MVP também? Oito. E aí vai a lista. Valeu então, quem assistiu mais esse vídeo, depois de uma semana aqui no Puxa Calaca. Vou tentar melhorar a frequência, mas se eu não conseguir, paciência, vai ser um vídeo por semana. Valeu, quem assistiu mais esse vídeo, quem não é inscrito, se inscreve aí. Lembrando o recado que eu dei lá no início, se inscreve aí. Vamos chegar a 100 mil até o final do ano. Grande abraço. E aí